Olá pessoal, bem-vindo novamente ao Espaço Meta Oikleschak. Hoje vamos para um lugar diferente. Essa casa é muito legal, mas vamos lá. Gostei, né? Vamos lá, vamos para outro lugar. Vamos voltar ali para o meio. Voltei para o meio. Vamos ver. Primeiro o botãozinho. Venho em configuração, configurações, personalização. Vamos para o qual hoje? Ativo. Esquece aqui. Láculos, aquele ali, acho que esse. Ah, esse nós ainda não tinha visto. Até compensa dar uma olhadinha para ver. Ó. Viu? Tem uns... Lichinho nadando ali. Muito bonitos. Vamos caminhar um pouquinho. Uns vagalumes. Escuta. Tem uns grilhinhos. Aí vocês já reparam o mais legal. O símbolo do óculos. Vamos para ali, que é aquele ali que eu achei interessante, ó. Não dá para ir mais para perto, não. Eu queria chegar lá no beiral. Esse aqui parece vários prédios. Duas ruas. E muito legal. Eu achei. Vamos voltar aqui para... Aqui. Pronto. Então, vamos sentar aqui. Parece firme. É bem firme. Então, vamos lá. Vou levantar de novo. Aí. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vamos lá. Eu gosto de... Ter o meu controle aqui. Lembra daquela demonstração que eu fiz algum tempo atrás? Pois bem. Eu comprei o jogo. E... Vamos conhecê-lo. O nome do jogo é... Johnny of Goods. Ou só Johnny. Johnny. É Johnny mesmo. Johnny... Esse aqui é a demonstração. Já bloqueei porque eu não vou mexer mais nele. Então, Johnny. Vamos lá. Agora é o jogo inteiro. Aquele da demonstração do início do mês. Vamos ver como é que ele é. Tchau, lá, lá, lá. Ah, ali tem um... Uma explicaçãozinha de como é que funciona o controle. Tem um sol. Tá carregando. 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 É, tá de cabeça pra baixo. Aqui eu tô certo. Ah, cadê? Não tá mais de cabeça pra baixo, não? Não. Ah, o Universal Pictures. Óculos Studios. Então, a musiquinha é legal. Não. Adoro no ciders. Está demorando. Anda logo. Não mais nada, já cansei. Agora parece que aconteceu alguma coisa. Ah, voltou. 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 Até a música já está ficando chata. Ah, essa música não vai fazer nada não. Vamos embora, jogo. Eu sou caro. Faça alguma coisa. Rai dessa perna miserenta. Nenhum botão misericórdia funciona. Ah, a culpa é minha. Viu? Eu tinha que carregar. Meus perdão. A culpa era minha. Vamos lá. Conforte. Nada de conforto. Continua em game. Continua em game. New game. Ah, eu tenho três salvamentos. O jogo me permite três salvamentos diferentes. Por que que está para ali? Eu queria para cá. Não, vamos lá. Um milenio de paz e prosperidade já passou desde o último vencedor da escuridão. Muitos já se esqueci o tempo quando a lua tentou cairar o sol. Mas o homem cristão se lembrou. Um herói deve se levantar contra os escolhidos da escuridão. Ou o caos vai se apressar na noite. e é que mulher sombria. O sucesso de todos os que morrem na terra está em suas mãos. Então, deixe os espíritos do céu ajudar em sua associação à vitória. Porque você é o campeão eterno. Ah, eu vou passar para aquilo de novo. Só que agora é para roler, né? O escudo... Agora o arco e flecha. Tem que vir para o tapete, né? Datsu. 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 Fala Datsu de novo, mulher. É, eu não vou dar Datsu de novo. Ah, agora estou com os dois. É que eu trocava mesmo Ah, eu posso andar Também sei falar Isso velhinho Bota fé em mim velhinho Bota, bota, blá, 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 blá Ai, agora eu preciso do arco Red Isso, isso Acabou E agora meu querido velhinho Aquele ali não tem nada não Oh, esse é novo Oh E aí Ah, let's go! Ah, eu sou poderoso! Ah, esse que eu já conheço. Tá bom. Uma peninha. Abra-te, César! Passarinho! É o meu poder, Passari? É, meu Deus. Tá certo. Ali, olha o poder. Ah, tem o poder dos gurdes, dos deuses. Ah, eu vou apertar aqui. Ah, o arvorinho nasceu. Aqui eu crio árvores. Esse eu crio. E... Voltei. O portal tá ali. Então vamos pra nossa aventura, né, meu rei? E agora? Eu botei... Ah, não! Vamos, peraí. Como é que era? Como é que desligava o confort? Ah, não é isso não. Ah, não é isso não. É, eu acho que é isso. Vamos ver mais aquela telinha preta. Irritante. Virei um pássaro gigante. Já. 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 O que é isso? Deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui, não pego nada aqui também não, já destruí a casa do povo ali. Então vamos lá, vamos lá para os meus amiguinhos bonitinhos que tava lá demo. Tem mais coisas aqui, o espaço é maior. Tem mais espaço a mim andar, mais coisas... Eu imaginei que seria isso Eu vou lá! Mão mesmo! Vou pegar os poderes Cadê minha flecha brilhante? Minha flechinha brilhante sumiu! Está maior o espaço aqui, bem maior Minha flechinha brilhante sumiu Opa! Eu caí Opa, peguei alguma coisa aqui Ah não, eu estou virando o pássaro Eu escutei alguma coisa latindo? Você também Eu caí Eu caí e caí Eu caí e caí Eu os escutei de novo! Essas manchas de pinche no... Tem alguma coisa por aqui? Não. Que é o máximo que eu consigo ver. É bem cartonizado o jogo, né? Parece legal. Tem um rio... Uh! Olha lá o bichinho de novo! Eu sou o rei! Será que eu consigo cair aqui? CONSIGO! Achei que ia morrer! Eu caí lá de cima! Até me deu medo! Espero que seja algum tipo de salvamento! Podia voltar lá para cima! O bicho é forte! O bicho é forte! Estou morrendo! Estou morrendo! Estou morrendo! Estou morrendo! Estou morrendo! Socorro! Ele já me matou, vou correr dele. Aquilo ali é o salvamento Ah, ele está me seguindo. Vamos correr desse bicho. Ele está me seguindo. 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 Nossa, não vou matar esse bicho não. Ele está me seguindo. Morre! 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 O que é isso? Espero que tenha me esquecido Não matei o bicho O que você quer dizer? Eu fugi de você O que você quer dizer? Que bichinho terrível Eu vou voltar lá para cima Voltei Ah, vou ter que enfrentar aqui O que é bicho? O que é que eu estou pegando? Também não sei Parece ser importante Que bichinho forte Voltei para a cachoeira Dou uma volta aqui E vou para lá Agora eu entendi E eu vou topar aqui bichinho de novo Neste Que bichinho O que é? É Que bichinho Que bichinho Ahhhhhhhhhhh Entendi, vou precisar subir na árvore pra... Ah não, quero bichinho de novo Já achei Tô aprendendo a fugir de você, safado Um menudo Um menudo Um menudo Não, não, não. E aí, eu vou ter que enfrentar, né? Você bloqueou a minha fuga! Aeeeeee! Aeeeeee! Você aí de novo! Aeeeeee! Venceee! Achei um jeito de te matar Eu estou aqui Eu vou com você Tô indo, tô indo Ah, tem que pegar aquele negócio lá, tá certo Deu certo não, cara? Tentei subir, mas não deu certo não O que é que eu faço? Ah, tem um caminho aqui Deixa eu ver Entendi Tem um caminho aqui que vai me levar lá Tô indo Minha espada super poderosa Ai meu passarinho, o salvamento Tentei subir Tentei subir Tentando Não quer abrir Ah já sei! Eu vou virar Super Mookie! Eu vou virar Super Mookie aqui, quer ver? Acabou meu Super Mookie! Toma! 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 Ainda me deu outra pancada, toma! 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 Tem mais cristal aqui! Mais Super Mookie ali! Toma! Toma! Eu vou usar o Super Mookie de lá, né? Para que eu preciso mais do Super Mookie? Acabou meu Super Mookie! Se o primeiro não der certo, eu usava o segundo. Opa! É, não deu uma boa ideia, né? O grandão! Tava te esperando! Uhul! Uhul! Ai! Você quebrou meu escudo? Ah, voltou! Você quebrou as plantas também! Tô morrendo! Sai daí! Você tá comendo meus amiguinhos? Ah! Volta aqui! Uhul! Ah! Quebrou meu escudo de novo! Ai, tá sem escudo! Ah! 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 Quebrou meu escudo! Ele me teleportou, safado! Ah! 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 Mata todo mundo! Não sobrou. Ah! Não sobrou nem... Não sobrou nem... Ah! Sobrou só dois Tá mais difícil Do que no demo Morhi Morhi Tô morrendo E aí, me matou já Matou já Matou já Morrer de novo Esse boss tá muito mais difícil Deixa meus bichinhos Procurou só um Morrer de novo E aí 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 Aí eu morri de novo Ah, safado Foi difícil matar você E aí 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 Cadê os trenzinhos dele? De novo, não! Não! O safado matou de novo! Vou pegar nesse negócio aqui! Isso! Não! 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 Vê! 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 V Tchau, tchau. Morre, 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 morre. Ai, morreu. Ai, eu estou cansado. Morreu não, ele ainda está lá. Ele ainda está lá pronto, a nascer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda se está vivo. Tchau. Tchau. Ah, está faltando isso. Ah, consegui. Salvei todo mundo e consegui matar o bichão. Mas vamos ver a apresentação. Está todo mundo salvo. Não morreu ninguém. Está todo mundo salvo. Uhul. Tchau, 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 tchau. Uhul. Tchau, 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 tchau. Uhul. É, meu passarinho. Uma pena, valeu, me dá. Venha, minha pena. Ae. Tchau, tchau, tchau. Pássaro Zeus. Com dois raios. Só pássaro Zeus com dois raios. Uhul. 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 E esse episódio aqui. É gente, eu virei Zeus, o pássaro Zeus, e agora os bichinhos, oi Graxinha, oi Graxinha bonitinha, você é muito neniquinha, tchau Graxinha. Hasta la vista, vamos para o próximo mundo. Vambora! E agora, o que me aguarda? Eu tô numa mão! É uma mão, são duas mãos. É o velhinho de novo. O que foi velhinho? Fala velhinho! Tá isso? Mais nada? Você não gosta de carinho, velho? Olha que coisinha! Que coisinha! Belho, 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 belho... Chegócha de carinchei! Chegócha de carinhinha! Aaaaah! Agora entendi! Tem mais coisas aqui Teleportador Tem vários Teleportadores aqui Vendedor de escudo, mais um Ferreiro E como é que Nossa, são minhas armas Ferreiro Tem uma mina Muito estranha Parece um portal também Mas está fechado Acho que o único lugar Seria os Uma senhora com galinhas E aí E aí E aí Ai, eu consigo passar? Ai, eu não consigo passar, não! Acho que eu voltei para o mesmo lugar Eu odeio isso aqui Sim, sim Ah, certo! Isso aqui! É uma montanha, né? Vamos olhar dos bichinhos Então vamos voltar para a mina Vamos conhecer o ambiente Agora vamos voltar lá onde é importante Já subi lá em cima, não tem nada interessante lá Não viro pássaro aqui Hum, entendi Voltei para cá Entendi, voltei para cá E assim, olá Não vou voltar para cá Não desculpe para cá Ó, vamo lá! Não, coisinha fofa! Então vamos lá! Vamos ver onde nos aguarda E agora? Vou de novo numa floresta Voltei com as minhas armas Aqui o salvamento Pois bem Tenho muita intenção de continuar nessa floresta para ver até onde ela vai dar Esse é o Johnny Ainda tem muito lugar para me conhecer que ainda não conheço todos Mas por enquanto Vamos ficar por aqui Afinal, não quero terminar o jogo num único dia Quero aproveitá-lo cada minuto do jogo Eu gosto mais quando minha flecha está brilhando Aquele bicho foi difícil Tá bom gente Despeço Desse o jogo Espero encontrar vocês no próximo Jogo do Adoro virar pássaro Adoro virar pássaro Virar Zeus então Foi bom demais Acabou meu poder de pássaro Não é esse aqui Não é esse aqui Gostaram? Do jogo Muito interessante Vamos voltar para a nossa casa Configuração Personalização Voltar para a casa base De volta aqui De volta aqui Bem no meio De volta aqui Agora Aqui é o refrão normal Não se esqueçam Se inscrevam no meu canal Oi Clichac Muito bom né Curtam Inscrevam Compartilhem Me apoiem E estejam aqui para o próximo vídeo De Johnny Ou de outro jogo qualquer Ou de alguma outra coisa interessante Que possa surgir também no Metaverse Eu estou doidinho Esperando chegar o do treinado do Facebook Sociedade do Facebook O Metaverse do Facebook Estou esperando mesmo Curtam Se inscrevam Não esqueçam Vamos lá Esse vídeo já durou até demais Já conhecem esse painel E Até logo gente Conto com vocês no próximo vídeo